A Tani vai cantar na montanha-russa. Bruna, tá bom? Tá triné? Tá triné? Tá triné? Não trova, não trova. Êêêêê! Tá, bomba sal, bomba sal. Pra gente passar, gente, tá? Não tá bombando agora, gente. Tava no início. Tá, mas ó, vai bombar, vai bombar. Eu não sei disso. Cadê os guris? Não sei, cadê? A Tani chuta lá, a montanha-russa. A Tani já foi? Ela ali, ó. Êêêê, chuta, vai. Cadê a Tani? A Tani! A Tani!